Sobre o pagamento de pensão também, eu queria falar um pouquinho disso, assim, qual que é a regra hoje e o que seria o certo, assim, o que seria o correto, o que você busca para as suas clientes normalmente, qual que é, acho que essas duas linhas é legal de dizer, o que que é o, né, o obrigatório que às vezes é meio patético e o que que seria ideal para uma pensão justa. Tá, vamos falar da Aline primeiro e depois da Aline. É, eu acho que o ideal era, olha que eu sou uma advogada, não era para eu falar isso, mas eu vou falar. Eu acho que o ideal era não precisar entrar com pensão, é, a ação de, para exigir pagamento de pensão. Por quê? Você separou. Você sabe que seu filho tem gasto, você convivia com ele, você sabe que tem gasto. Você sabe quanto é, você sabe quanto você ganha. Você está criando a criança junto, você sabe o que tem que fazer. É, então é uma ação que assim, não tinha porquê essa mulher procurar um advogado e gastar dinheiro, entendeu, para fazer o que é obrigação. E seria o civilizado, né, seria só o civilizado. Bom, eu sou pai, eu sei, eu vivi até agora aqui com o meu filho, eu sei que é isso, eu sei o que eu ganho, eu ganho isso, então, ó, não precisa, não precisa, você sabe quanto eu ganho, está aqui, ó, certinho. Agora não, é o contrário, os homens que eu recebi, foi por isso, no começo eu atendia homens, tá, e aí esses homens me procuravam, era completamente diferente, era para esconder o patrimônio dele, porque ele queria pagar menos. E eu falei, mas cara, como assim, você tem condições de dar uma vida boa para o seu filho, por que eu vou atuar, entendeu, com uma pessoa que está fazendo tudo errado, não faz sentido. Agora tem uma dúvida pessoal, assim, não há problemas para você não ter isso decrementado em justiça? Vou falar até para o meu caso mesmo, eu não tenho isso decrementado na justiça. Não, eu te falei que isso seria o ideal. O ideal, mas o ideal, assim, o certo é você ter, independente de tudo. O certo é você ter, o certo é você ter, né, agora falando da lei. Então por que o certo é você ter? Porque infelizmente isso só existe aqui no mundo da minha cabeça, na prática é muito difícil. Pode contar nos dedos, eu já vi ao longo da minha vida, pode contar nos dedos homens que eles entram com uma ação para eles pagarem a pensão, eu já vi. Mas a maioria não entra e inclusive eles ameaçam. Ó, se você entrar, eu vou pegar a guarda do meu filho, começa a fazer mil e uma ameaças. Nossa, eu conheço um caso de uma amiga nossa próxima, inclusive, você sabe quem é, já foi com o nosso convidado aqui do programa. Ah, tá. Que o marido, ela pediu pensão e falou assim, ah, então eu quero guardar a criança. E é comum, tá? E aí assim, ele não tem a menor condição de cuidar da criança sozinho. Não é ameaça. Porque ele não tem tempo, inclusive, só que ele tá usando o poder monetário pra além, além de já, né, de tirar a criança da mãe, a mãe tá, tipo, desesperada, com medo de perder a filha. E assim, porra, é um processo tão merda, tá ligado, que tipo, é surreal, cara. Mas Marco, sabe por quê? Porque uma mãe, eu sei que vocês não são mães, né, mas uma mãe, o maior medo que a gente tem é de perder o nosso filho. A gente faz tudo por eles. Então, imagina se chega uma pessoa, você não tem conhecimento da lei, então se chega uma pessoa, não, o negócio é o seguinte, eu vou levar meu filho pra mim. Cara, você entra em parafuso. Até você pensar, não, peraí, deixa eu fazer uma consulta com uma advogada, deixa eu ver se isso é real. Até você conseguir respirar, aquilo já tomou conta de você. Eu, por exemplo, eu tenho clientes que eu tenho que mandar fazer o boletim de ocorrência, tá, por violência psicológica, porque ele segue fazendo ameaças por causa do processo de pensão. Então, eu falo, vai na delegacia da mulher, pega esses prints, leva pra delegada e fala, eu não aguento mais, eu tô, assim, estafada. Eu não tenho mais condições emocionais de suportar isso que eu estou passando. Então, você vê, pra quê? Por uma coisa que era obrigação dele? Agora, te respondendo. Isso tudo era na minha cabeça. Agora, na prática, é bom que esteja regulamentado e eu vou te falar por quê. Eu até falo pras minhas clientes. Ai, mas quando ele souber, ele não vai gostar. Eu falo, mas ele não vai gostar por quê? Eu não tô entendendo. Porque, assim, é tanto bom pra você, como é bom pra ele. Porque ele sabe que é aquilo que ele tem que pagar. E aí, vamos entrar no que você falou. Quando o pai é autônomo, então, a chance dele burlar a lei é muito mais alta nesse tipo de caso. Porque quando ele é registrado, a gente já pede ofício direto pra empregadora. Então, quando ele assusta... Já bate no boletão. Quando ele assusta, pegou 30% do... Já bate no limite. O cara não bate pra trás. E, ó, te digo mais, tá? Da maioria das mulheres que me procuraram que o cara era registrado e ele falava que tava pagando certinho. Quando a gente entrou com a ação e, na hora, mandou lá o ofício pra descontar a folha de pagamento dele, nunca... Tô te falando nunca. Nunca foi o valor exato que ele tava pagando. Sempre tava pagando menos.